Olá, bem-vindo ao Keep It Real, Real Estate Talks. O meu nome é Pedro Ptencourt, eu sou o Head of Development da Quintela e Bonava Night Frank e hoje vamos ter connosco um arquiteto de renome mundial, eu diria, com mais de 2 mil projetos em portfólio. Vamos ter connosco o Sidney Quintela, vamos falar um bocadinho sobre o seu percurso em Portugal e no mundo e sobre as suas realizações na arquitetura. Bem-vindo Sidney, muito obrigado por vires aqui ao Keep It Real, é um prazer ter-te aqui connosco e um prazer trabalhar contigo porque nós trabalhamos com vocês em vários projetos e são sempre impressionantes. Eu preparei aqui um conjunto de perguntas para te fazer relacionadas com a tua carreira, relacionadas com a tua atividade profissional aqui em Portugal e gostaria de começar com aquele projeto que tu defendeste numa tese para Moçambique, que é muito interessante. Eu tive a oportunidade de passar uma vista de olhos por ele, fiquei muito impressionado e preparei-te uma pergunta que eu vou passar a ler aqui no computador. Trata-se da tua tese de mestrado para a Vila Noel a Moçambique. Ao dar uma vista de olhos nela, a primeira pergunta que me veio à cabeça foi será este projeto o sonho do arquiteto? A intervenção de propunhas ultrapassava a dimensão da arquitetura e do urbanismo e entrava claramente em universos de cariz social e socioeconómico, uma vez que assentava no desenvolvimento agrícola da região. O que é que tu nos tens a dizer sobre isto? Eu achei aquilo tudo muito interessante, de fato, impressionante mesmo, digamos. Obrigado pelo convite, Pedro, primeiro. Para mim é uma honra estar aqui no podcast com vocês, falando um pouco sobre a minha história, sobre arquitetura, sobre urbanismos, enfim. Esse projeto que nós fizemos em Moçambique, ele no fundo abrange 20 vilas rurais no interior do país, nomeadamente na região da Zambésia, no norte de Moçambique, é uma zona muito pobre. E o desafio ali era como manter as famílias no campo, sem gerar um êxodo rural que cria um grande conflito e muitas mazelas nas grandes cidades, sobretudo em países mais pobres. E para desenvolver isso você tem que mudar o comportamento, você tem que levar oportunidade, você tem que levar trabalho, você tem que levar renda, você tem que levar escola, saúde, educação, entretenimento, lazer, esporte, empreendedorismo, enfim, desenvolver uma sociedade. E a arquitetura entra e o urbanismo entram juntos nesse desafio como uma ferramenta de prover a essas localidades as infraestruturas necessárias para que se desenvolva uma vida em comunidade e seja capaz de reter os jovens e desenvolver a família, desenvolver através da agricultura familiar, e aí passa por desenvolver cooperativas, garantir que a produção seja comprada, garantir que o Estado subsidie impostos que tragam uma atratividade maior para que o mercado adquira aqueles produtos, enfim. É uma cadeia de valores muito grande que para um projeto de arquitetura põe em prática e exercita tudo que um arquiteto se propõe a ser, que para além de ser um desenhista, um urbanista e ser um humanista. Então é juntar todas essas dimensões num projeto único com o objetivo principal, que é melhorar a qualidade de vida do ser humano que está ali no campo. Então esse é o propósito do projeto, realmente é uma experiência completamente diferente de fazer um edifício, ou de fazer uma casa, ou de fazer uma rua, ou de fazer uma praça. É um projeto que ele tem a obrigação de mexer com o comportamento da sociedade que está inserida nele, para que ele seja um projeto bem-sucedido e cumpra seu papel social, ao qual ele foi proposto. Então, é um processo bastante complexo, que nós desenvolvemos em conjunto com alguns professores e doutores da Universidade de Lisboa. Foi uma experiência incrível e é um projeto real, é um projeto que está em implementação pelo Ministério da Terra e do Ambiente em Moçambique, em conjunto com o Banco Mundial e todos os outros agentes públicos e privados que estão apoiando esse projeto. Ou seja, o projeto passou do papel, ou seja, está mesmo em andamento e aquelas tuas ideias vão ser implementadas? Elas já começaram a ser implementadas. O primeiro passo do projeto era fazer a regularização fundiária. Todas aquelas pessoas que vivem no campo estavam sem o doate, que é o direito de uso e aproveitamento da terra. Então, uma das primeiras premissas do projeto foi que o Estado concedesse os doates às pessoas que estavam vivendo no campo ilegalmente. Então, isso já foi feito. E depois começou a implementação das infraestruturas, através das escolas, postos de saúde, a parte toda de apoio, treinamento, capacitação, arquitetura familiar. Então, é um processo lento que vem sendo implementado já há quatro anos e que é uma sequência muito grande. O plano para um desenvolvimento desse chegar à sua plenitude, nós estamos falando de 20 anos. Cada localização dessas 20. E um impacto ali de aproximadamente 3 milhões de pessoas no campo. Então, é um projeto desafiador. Que, na minha perspectiva, se todos os agentes envolvidos, capitaneados, obviamente, pelo governo moçambicano, se esse projeto chegar no 30% da implementação, já é um êxito muito grande. Então, acho que tudo que for feito nesse sentido vai melhorar muito a vida daquelas pessoas. É um projeto impressionante. Eu tive a oportunidade de ler a tua tese e, de fato, fiquei muito bem impressionado. E essa dimensão humanista que tu dás nesse projeto, e eu creio que está presente um bocadinho nos teus projetos todos, principalmente empreendimentos, que é aquilo que eu conheço bem, acho que é muito assertiva. Está muito presente e muito interessante. Outras perguntas que eu tenho aqui para te fazer têm a ver com, precisamente, os elementos que compõem os teus projetos de arquitetura. Nomeadamente, eu selecionei aqui alguns. O que salta à vista é a presença da natureza, do elemento orgânico, muito elemento orgânico. Igualmente, tudo isto misturado com elementos que caracterizam a sociedade cosmopolita. Esta presença sente-se nos espaços comuns, nos materiais, nas cores, na sustentabilidade, mas também em desenhos interiores que privilegiam grandes espaços contínuos, muita luz e comunhão entre os espaços interiores e exteriores. Isto é o que eu sinto um bocadinho nos teus projetos. Eu estou acerto? Queres falar um bocadinho sobre isso? Estou errado? Está certo na percepção. Os projetos de arquitetura, eles têm um objetivo. Todo projeto de arquitetura tem um objetivo. Nós vivemos em arquitetura. A gente dorme, acorda em arquitetura, a gente percorre pela cidade em urbanismo, a gente chega no trabalho, entra em arquitetura. Ou seja, a gente vive 24 horas de cada dia dentro de um espaço proposto por algum arquiteto. E esses espaços, eles dialogam com os seres humanos de forma direta, de forma intrínseca. E o homem, tem uma máxima, é produto do meio. E é. Então, a arquitetura, ela interfere no comportamento das pessoas. A arquitetura boa, ela vai te deixar muito mais de bem com a vida. Você vai ter um astral melhor, você vai ter uma tranquilidade maior, você vai ser mais eficiente, você vai ser mais gentil com as pessoas. Se a arquitetura, ela te incomoda, você vai estar mais agressivo, você vai estar mais tenso, você vai produzir menos. Ou seja, você vai ter uma vida mais dura, mais difícil. E a arquitetura boa é aquela que confere conforto. Então, eu busco, nos meus projetos, perseguir esse conforto. E onde é que está o conforto na arquitetura? Conforto não é luxo. Luxo é uma coisa, conforto é outra coisa. Mas o luxo tem conforto. Assim como o não luxo também deve ter conforto. Então, onde é que está o conforto? O conforto está numa boa iluminação natural. Numa boa ventilação natural. Numa boa proporção dos espaços. Os tamanhos, as alturas, as profundidades proporcionais. E num bom isolamento térmico e acústico. Isto confere conforto à arquitetura. Então, nos projetos que eu faço no meu gabinete, eu busco, justamente, perseguir isso. Então, é ter um bom dimensionamento de espaço. É ter uma iluminação natural e uma ventilação natural compatível ao espaço. Daí, as grandes janelas, as grandes aberturas. A grande troca do dentro com o fora. Essa relação forte entre o dentro e o fora. Um bom isolamento térmico e acústico. Para garantir que o corpo humano vai estar adaptado à temperatura interna. E ao silêncio. Então, com isso, as pessoas sentem-se bem. Então, essa arquitetura sensorial, que é o que faz você se sentir bem. Quantas vezes você chega num ambiente qualquer e... Realmente, estou me sentindo bem aqui. Que lugar gostoso. Você não sabe por quê. Mas o arquiteto que fez sabe. Ele proporcionou essa sensação intencionalmente. Isso é arquitetura. É a diferença da arte e o artesanato. A arte, ela emociona. O artesanato é bonito. Então, a arquitetura ruim e a arquitetura boa são essas as diferenças. É aquela que mexe contigo. Ela faz com que você se sinta parte da arquitetura. E aí você tem uma coisa sensorial. Você sente-se bem. Você relaxa. Você trata melhor a tua esposa. Você trata melhor teus filhos. Dá bom dia a todo mundo. E isso a gente tem que levar dentro dos projetos para causar justamente essa sensação nas pessoas. E de alguma maneira contribuir para que a vida dela seja melhor através da arquitetura que ela está inserida. A arquitetura é o tempo inteiro. Você está o tempo inteiro dentro de arquitetura. Isso é super, super interessante. Eu concordo e eu sinto isso um bocadinho nos teus projetos. E sinto principalmente aquela comunhão dos espaços exteriores com os espaços interiores que é muito necessário. E nós temos tudo para isso que está no nosso país. Aliás, eu lembro-me há anos atrás todos os nossos projetos de arquitetura que existiam em Lisboa quase que recusavam a luz e recusavam a proximidade do rio. Não sei por que razão. Felizmente todas as novas tendências vêm precisamente contra isso. Poderá ter a ver com materiais, poderá ter a ver com uma série de coisas. A evolução dos materiais. A preocupação com o frio. Você não tinha vidros tão inteligentes como tem hoje, tão eficientes. Revestimentos térmicos. Hoje você consegue fazer essas aberturas e garantir esse conforto da temperatura interna. Nós viemos de onde, né? Intrinsicamente. O homem surge nas cavernas, nas florestas, né? Então o homem, ele é um animal que lá dentro dele, intrínseco, ele é no campo. Então todo mundo gosta de estar em contato com a natureza, de ver a natureza, de estar inserido na natureza. Com a evolução da vida, né? A gente passa a viver em cavernas, em cidades, em casas e hoje quase em caixas de fósforo. Mas sempre gostamos, né? Você não sabe por que, mas gosta. Então faz parte da sua natureza você estar em contato com a natureza. Muito interessante. É a tal componente humanista que deve ser levada em conta, não é? Ou seja, ultrapassa um bocadinho a técnica, ultrapassa o racional. Entramos também no emocional. Isso é muito interessante, muito interessante. E a próxima pergunta que eu tinha preparado tem a ver com a tua chegada ao mercado português em 2003, quando vocês abriram o vosso escritório. Que, aliás, eu já estive lá ali no Cacho de Rama, uma coisa absolutamente extraordinária. E isso é sempre uma curiosidade saber como é que um arquiteto, embora a tua nacionalidade também tenha dupla nacionalidade, sejas português, como é que um arquiteto que chega do Brasil, que tem tradições de arquitetura também muito vincadas e muito relevantes, mas chega aqui à Europa, chega aqui a Lisboa, que não é bem Europa, é da Europa, mas tem as suas características especiais. Como é que se integra no mercado? Como é que vês no mercado? E como é que tu cavaste aqui o teu posicionamento, que hoje é sólido, não é? E já agora, aproveito para perguntar, e isso tem a ver um bocadinho com a minha área, como é que tu sentiste a indústria do imobiliário, dos mediadores e do mercado imobiliário? Eu acredito que cada lugar tem a sua particularidade, as pessoas se comportam de formas diferentes por conta da diversidade cultural, por conta do histórico, da escola de arquitetura, etc. Eu, quando cheguei a Lisboa, eu já vinha com um portfólio bastante relevante, então não foi tão difícil ter acesso aos primeiros projetos, porque eu já vinha, eu não vinha um estudante recém-formado, eu já vinha com um portfólio importante, grande, por ter uma atuação bem forte no mercado brasileiro, que é um mercado enorme, então projetos com alguma dimensão, com sucesso, com sucesso de vendas, etc., então isso certamente facilitou um pouco a vida na entrada aqui. É evidentemente que um arquiteto, para desenvolver projetos para quem quer que seja, ou para qualquer sociedade que seja, ele precisa entender como é que essas pessoas vivem. Então, eu sempre fui um apaixonado por Portugal, sempre frequentei Lisboa e passou de 2003 para cá, eu passei a vir, até eu vim viver aqui, eu vinha uma vez por mês, então eu convivia muito em Portugal, sobretudo aqui em Lisboa. Eu fiz questão de conhecer o país inteiro e fui fazendo as minhas avaliações de como é que a sociedade portuguesa vive, como é que ela se comporta, o que é que ela gosta, como é que ela se relaciona com os vizinhos, como é que ela se relaciona com os amigos, como é que ela se relaciona com a família, quais são os hábitos das famílias. E fiz o meu raio-x, de como essa sociedade vive, o que ela precisa para viver, e fiz uma analogia de como eu poderia contribuir com essa vida, trazendo alguns elementos novos que dessem alguns diferenciais na qualidade de vida dessa sociedade. E assim foi feito, e assim nós trouxemos alguns conceitos, desde o projeto Nouveau, que foi o primeiro projeto da Major Development aqui, que a gente inseriu as varandas, uma utilização das varandas gourmet, uma coisa que antigamente você, antes disso, eram terraços praticamente inutilizados. E nós demos uma conotação muito mais forte para a utilização dessas varandas, e introduzimos também no residencial um pouco da hospitalidade e da hotelaria, trazendo as áreas comuns, amenities, piscinas cobertas, descobertas, ginásio, enfim, elementos que normalmente você só encontrava em hotéis. E a gente trouxe isso para dentro dos empreendimentos imobiliários, o que foi também um diferencial no mercado, já visto que hoje todos os empreendimentos de classe média alta contemplam esses elementos, que advém justamente dessa leitura que, pela minha experiência em outros mercados, quer no Brasil, quer em outros países da Europa, África, América Latina, a gente sempre teve uma aceitação muito boa, e gente é gente, gente é como a gente. Então, se você dá a opção de você ter elementos novos, que melhoram e complementam a vida que você tem dentro da tua casa, numa área comum, obviamente que será bem-vindo. Então, essa chegada, ela se deu de uma forma muito natural, eu já tinha muitos clientes portugueses que estavam e estão investindo no Brasil e tendo negócios no Brasil, e esses clientes também estão cá. Então, isso já foi uma... e já me conheciam, e já conheciam o meu trabalho, e já conheciam a capacidade do meu ateliê de produção e de desenvolvimento de conceitos novos. Então, isso facilitou bastante e fez com que a coisa acontecesse de uma forma mais natural. Logo na sequência veio a crise do subprime e o mercado parou completamente. E aí, eu acho que foi o meu grande momento em Portugal, porque, enquanto todos os demais ateliês quase que fecharam as portas, eu continuei. E continuei vindo todos os meses, e como se tudo estivesse acontecendo. E aí, eu fiquei de 2009 até praticamente 2012, frequentando mensalmente Portugal, e desenvolvendo mais estudos e mais relacionamento, e conhecendo mais gente, entendendo melhor como é que as coisas funcionavam. E quando o mercado retoma, a partir de 2013, com a saída da Troika, aí eu estava posicionado no momento certo, na hora certa e no lugar certo. E aí, a coisa começou uma ascensão maravilhosa. Pois, e nós, uma das perguntas que estava encapertada, também isso é interessante, mais aqui para perceber, como é que tu vês os operadores, os brokers aqui no mercado imobiliário? Tu vês grandes diferenças do Brasil, não vês grandes diferenças do Brasil, sentes uma cultura própria, endógena, aqui de Lisboa e de Portugal. Eu pergunto-te isto, porque o Brasil, em termos de serviço e em termos de indústria, eu acho que está sempre muito avançado, não é? Está sempre bem desenvolvido. A mecânica é a mesma, o que muda aqui é a abordagem. A abordagem do mediador brasileiro, no Brasil, ela acontece de uma forma muito mais vendedora, mais sedutora. Isso não só na mediação imobiliária, em qualquer venda, em qualquer área que você tenha compra e venda, os vendedores brasileiros, eles são mais audaciosos. Exemplo, você vai numa loja de roupa, o vendedor da loja de roupa foi lá uma vez, ele te cadastrou, chegou a roupa lá que ele acha que parece contigo ou com o que você gosta, ele põe na sacola e manda entregar na tua casa. experimenta tal, vê se gosta, o que gosta, eu passo aí depois, passo o cartão, etc. Ou seja, ele vai atrás de você para te vender. Aqui não. Aqui o vendedor, ele espera que você compre. Ele não tem uma abordagem tão agressiva, tão intromissiva como o vendedor brasileiro tem. Isso é bom e é ruim, tanto de um lado como do outro. Eu acho que as duas funcionam, acho que a abordagem que é consolidada no mercado português ela é própria para a forma de aceitação da sociedade portuguesa e europeia e a brasileira ela é adaptada e é aceitada para a forma que a sociedade brasileira aceita, que também tem aceita, se permite a isso. Eu acho que isso tem a ver, mais uma vez, com a cultura local, com a forma com que a sociedade percebe as coisas e eu acho que está um equilíbrio bem feito, embora o fim é o mesmo, os objetivos são os mesmos e o profissionalismo é o mesmo. Uns com mais agressividade e outros com menos agressividade, de acordo com o que a sua sociedade local permite, aceita e compra. E tu tocaste há bocadinho aqui numa conversa, na tua resposta à questão do luxo. Nós aqui na Quintelip Nova Night Frank, isto é um assunto que nos debatemos diariamente, como é que se caracteriza o luxo, como é que não se caracteriza o luxo, onde é que o luxo está. E eu acho que cada vez mais o luxo é difícil de definir. É difícil de definir por um conjunto de razões. Eu acho que parece-me que cada vez mais a nossa sociedade é fechada sobre o indivíduo, não é? Com uma forte carga de hedonismo, não é? O prazer a todo o custo. Não importa o que é que está à volta, desde que eu tenha prazer. E depois entramos aqui no luxo, em que o que é que é o verdadeiro luxo? É eu poder satisfazer as minhas necessidades que eu tenho? Ou há uma palete de elementos que caracterizam o luxo? Tudo isto, eu acho que cada vez é mais confundido e difícil de explicar. Eu parece-me que isto é positivo. Parece-me que isto é sinal de uma sociedade saudável, rica e com capacidade de optar pelos caminhos que assim eu entender. E esta pergunta de luxo tem a ver, principalmente, com o vosso último lançamento, não é? Que é o Tulivo. E que nós também estamos a comercializar. O Tulivo tem todas as características do empreendimento de luxo, num segmento que me parece que ainda existe pouco em Portugal e concretamente em Lisboa. E eu parece-me que este Tulivo é um passo nesse sentido. Eu gostaria que falasse um bocadinho do Tulivo integrado nesta dimensão de luxo, se ela tem sentido, se não tem sentido, tem sentido, certamente, mas como é que nós passamos esse luxo para a sociedade e como é que a sociedade há de receber? Ou a sociedade de consumo, a sociedade em geral, porque isto depois também mexe com padrões locais, não é? Isto caracteriza também uma zona, também é capaz de caracterizar uma zona, portanto, e o vosso papel como arquitetos e como promotores tem extrema relevância nessa perspetiva. O luxo, a palavra luxo por si só, ela tem duas conotações. Pode ter uma conotação negativa, do luxo pelo luxo, que é a extravagância, ou desperdício, ou uma parte da sociedade ter muito mais do que a outra e fazer disso sinais exteriores de riqueza. Enfim, tem uma parte à volta da palavra luxo que tem uma conotação negativa, mas que isso é muito mais de acordo com quem fala ou de acordo com a realidade de quem ouve. A gente podia falar aqui umas cinco horas só sobre isso. Para fazer uma associação, é como quando os romanos foram conquistando as terras, foi a expansão do Império Romano, correto? Quando os povos voltaram tomando as suas terras de volta, foram as invasões bárbaras. Ou seja, quem estava certo é o Império Romano ou são os bárbaros que tomaram o que era deles? Então, depende de quem conta a história. Depende de quem escreve a história. A história, você faz a análise ou por um lado ou pelo outro. Então, o luxo tem isso. Ele tem duas vertentes. E tem uma vertente muito positiva, no meu ponto de vista, que é você dar o máximo possível de qualidade de vida para uma pessoa. Ou seja, você pode ter luxo em tudo. Mas vamos falar concentrado na parte do Real Estate. Então, existem discussões e discussões há algum tempo. O que é que confere luxo? O que é que confere um empreendimento ser de luxo, um hotel ser de luxo? E isso passa por várias coisas, materiais, conforto, espaço, etc. No meu ponto de vista, o luxo está em espaço. Ou seja, você ter um espaço confortável. Você não precisa ter um exagero, mas também você não ter uma coisa muito confinada, que é para você realmente respirar um pouco mais. Ter esses elementos de conforto que eu falei mais cedo. Iluminação natural, ventilação natural, perspectivas de vista, bom conforto térmico, bom conforto acústico. Isso confere um conforto ao empreendimento. O espaço melhora. E depois você tem uma última palavra de luxo hoje, que a turma da hotelaria fala muito mais de luxo do que nós do Real Estate, que é a experiência. São as experiências que você proporciona. O luxo está aí. É você sair da tua casa e fazer uma coisa diferente do que você está habituado a fazer. Você ter novas experiências. Esse, no meu ponto de vista, é o mau luxo. É você poder viver experiências novas, conviver com novas coisas, com novas pessoas. Isso traz realmente uma nova forma de viver para as pessoas que contribuem com a sua qualidade de vida. E foi um pouco do que a gente trouxe no projeto do 2Leave. Que tem casas boas, bem dimensionadas, boas áreas, muita luz natural, vistas ótimas, bom conforto, bom conforto térmico, bom conforto acústico, boa localização para você se deslocar menos de automóvel, ou seja, ter uma vida mais leve, conviver com o esporte, andar de bicicleta, energias renováveis, praia, etc. E, ao mesmo tempo, proporcionar novas experiências. Você ter uma área de wellness dentro do edifício, com piscina coberta, jacuzzi, piscina descoberta, ter o espaço para você cuidar dos pets, ter o espaço para você cuidar das bicicletas e armazenar isso, energias renováveis. Você estar alinhado com o movimento SG, ter um edifício sustentável, num lugar incrível, com boas dimensões, e que lhe proporciona justamente essa qualidade de vida de novas experiências. De você gastar menos tempo com coisas que não te levam a nada, e pegar esse tempo que sobra, dar a mão a teu filho e andar na calçada da praia. Então, isso é o luxo. É você se dar ao luxo de ter, de sobrar tempo para você usufruir das coisas banais da vida, das coisas mínimas que são inesquecíveis. Sidney, sei que vocês agora estão a desenvolver também projetos no Comporta e no Algarve, que me parece ser a tela perfeita para o teu tipo de arquitetura, principalmente aqui o do Algarve. Queres-nos falar um bocadinho das intenções que vocês têm, principalmente da Comporta, peço desculpa. Queres-nos falar um bocadinho sobre esses projetos, sobre o que é que vocês vão trazer de novo à Comporta. Eu falo da Comporta porque a Comporta ainda é aquele inconsciente coletivo mundial que toda a gente procura, não é? Portanto, queres falar um bocadinho sobre isso, sobre os vossos projetos fora de Lisboa, fora das urbos, fora das cidades. A Major, ela adquiriu dois terrenos. Um terreno em Troia, que ali hoje todo mundo fala que tudo comporta, não é? Na verdade, é a península toda ali, ela adquiriu um terreno muito bom em Troia, são 265 hectares, um terreno com alguma relevância no território. E adquiriu um terreno na Praia do Forte, na Bahia, no Brasil. E são os dois projetos, eles, inclusive, terão o mesmo nome, tem as mesmas características, são projetos de segunda moradia em praia, com a conotação principal de sol e praia, mas são projetos para serem utilizados o ano inteiro. E vamos fazer um aldeamento turístico com casas, vilas super confortáveis, vilas grandes, quatro suítes grandes, mas assim, espalhadas numa propriedade desta proporção, Então, para você ter uma ideia, Pedro, nós estamos ocupando 1% da propriedade com construção. Então, a gente preserva 100% o bioma que lá está, tanto fauna quanto flora, e uma construção 100% sustentável, com uma preocupação muito grande de localização, É um ambiente extremamente sensível, e vamos fazer ali um empreendimento turístico extremamente qualificado, o lugar é incrível, vistas incríveis, vegetação incrível, enfim, há uma hora de Lisboa, então você pode ir todos os finais de semana. E o terreno em si, a propriedade em si, ela tem muitas árvores, árvores enormes. Então, é aquela casa de campo que você usa todos os fins de semana, por acaso, tem praia. Eu acho que vai ser realmente um sucesso, nesse projeto nós teremos muitos conteúdos complementares da vida, por ser uma área muito grande, Então, você tem muitas trilhas para fazer, andando, correndo, andando de bicicleta, ou de carro de golfe, pontos de observação de natureza, de fauna, de flora, pescaria, mariscaria, etc. Uma interação grande com a comunidade local, com a associação dos pescadores, enfim, vamos criar ali um pacote de experiências para todas as idades, né? Para a criança, o jovem, o adulto e o idoso, que ele vai ter ali realmente muito entretenimento, muito conteúdo, para viver experiências novas, experiências mais viscerais, mais naturais. E é isso que a gente está apostando ali, né? Trazer as pessoas para sair do cotidiano e chegar num lugar onde, realmente, você possa ter um contato muito forte com a natureza local e com a comunidade local. Interessante. Estou muito espetando. Espero que, certamente, será um projeto incrível. Devemos apresentar esse projeto para o mercado a partir do segundo trimestre do ano que vem. O outro projeto do Algarve que eu falava, eu creio que é um hotel, você estava pensando, não sei se... É, no Algarve nós estamos estudando. Estamos olhando muita coisa, já estudamos vários negócios, mas ainda não conseguimos concretizar nenhuma aquisição no Algarve, né? A major development. Eu, enquanto arquiteto, tenho feito alguns projetos por lá, mas nada tão relevante assim. O comporta, o de Troia, a Troia comporta, tem tudo. E parece-me ser, de fato, a tela ideal para tu aplicares a ubiquidade da tua arquitetura. E tem, dentro da nossa propriedade, tem as ruínas romanas de Troia. Foi a maior indústria de salga e óleo de peixe do Império Romano, né? Ou seja, ruínas de construções que datam do século I. Então, para além de toda a natureza, de todo o bioma lá existente, a exuberância natural, você tem um patrimônio histórico, arqueológico, incrível. Que também está em visitação e a gente vai seguir e dinamizar esse projeto de escalações e visitações e explorar também esse conteúdo dentro do conjunto. Estupendo, fantástico. Sidney, para terminar, queria-te fazer uma pergunta, e esta pergunta é um bocadinho egoísta. O meu filho começou o curso de arquitetura este ano. Está a gostar, está a adorar. E eu gostaria de te pedir, atendendo ao estado em que o mercado está, e claramente nós estamos num bom momento do mercado imobiliário e, consequentemente, de arquitetura, que conselho é que tu darias estes jovens arquitetos agora em formação e que em breve vão se lançar no mercado? Que conselho ou que dicas é que tu darias para continuar, enfim, não só o teu legado, o vosso legado, enquanto arquitetos proeminentes no mercado, mas também quase o legado de uma identidade de Lisboa, de uma identidade portuguesa. Que conselhos é que tu darias a esta juventude que está agora a começar? A arquitetura é um universo muito diverso. Existem diversas vertentes que o arquiteto pode atuar. Ele pode atuar fazendo casas, fazendo edifícios, fazendo real estate, fazendo hotelaria, fazendo cenografia, fazendo urbanismo, fazendo paisagismo, enfim. Você tem um leque muito grande de opções. É interessante que os jovens consigam identificar qual é essa vertente que ele mais se identifica, para que ele, com o tempo, ele vai perceber isso naturalmente, e ele possa se dedicar mais ou menos. No meu caso, eu fui ao contrário. Eu não me especializei em nada. No nosso escritório, ele projeta tudo. Urbanismo, edifícios institucionais, real estate, hotelaria, casa, design, enfim. Para não ter justamente a rotina. Eu sou um cara extremamente inquieto. Então, a rotina, ela me molesta muito. Mas, é entender o que você gosta mais de fazer. Mas, independente de qualquer coisa, um arquiteto, ele tem que entender de gente. Essa é a dica. É entender as pessoas. Entender como as pessoas vivem, como elas gostam de viver, o que elas precisam para viver, como elas se relacionam com outras pessoas. Por quê? Tudo o que o arquiteto fizer, vai fazer para as pessoas usarem. Então, se você não entende, ainda, de quem vai usar o que você fez, certamente você vai fazer uma coisa equivocada. Então, é interessante e é fundamental que o arquiteto, ele entenda de gente. Preste atenção às pessoas. Veja como é que elas se comportam. Veja os hábitos. Entendam da cultura. É muito importante isso. É muito importante estudar o que já tem feito. Todos os grandes mestres, o que fizeram. Não fizeram à toa. E todos eles mudaram o mundo, né? A arquitetura, ela conta a história da sociedade, né? À medida que ela vai evoluindo, ela vai fotografando de forma concreta os comportamentos, os momentos, a história da sociedade. Então, é interessante entender isso e entender de gente. Se tiver um bom entendimento das pessoas e um bom entendimento da história, do que se passou, vai ser muito mais fácil você conseguir fazer grandes projetos e fazer a diferença na vida das pessoas. Se não fizer a diferença na vida das pessoas, não vai ser um arquiteto bem-sucedido. Não vai não ter. Tem que fazer a diferença. Sidney, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui a falar contigo. Muito interessante tudo o que falamos aqui. Boa sorte para os vossos projetos. O teu livro eu sei que está a correr bem. Fala por nós também, que acabamos também de fechar aqui uma unidade. Muito expectante relativamente à comporta. E boa sorte para tudo. Muito obrigado. Muito obrigado a ele. E foi mais um Keep It Real, Real Estate Talks. A vocês, muito obrigado por estarem aí desse lado e vemo-nos no próximo episódio.